Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos Fluxo, porra! Aê, é difícil encontrar, uma menina que não trabalha no job Banda-se se agar em cima, pedindo pix, o cara que é bigode Elas tão malandradas demais, essas novinhas tão perigo Elas tão muito malandradas, essas novinhas tão perigo Ai, se tem dinheiro é vida, oi, se tu tá dura é amigo Ai, se tem dinheiro é vida, oi, se tu tá dura é amigo Ai, se tem dinheiro é vida, oi, se tu tá dura é amigo Ai, se tem dinheiro é vida, oi, se tu tá dura é amigo Elas tão malandradas demais, essas novinhas tão perigo Elas tão muito malandradas, essas novinhas tão perigo Ai, se tem dinheiro é vida, oi, se tu tá dura é amigo O Gustavo da BRS, que o povo tá porra toda Hoje em dia é difícil encontrar, uma menina que não trabalha no job Banda-se se agar em cima, pedindo pix, o cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar, uma menina que não trabalha no job Banda-se se agar em cima, pedindo pix, o cara que é bigode Elas tão malandradas demais, essas novinhas tão perigo Elas tão muito malandradas, essas novinhas tão perigo Ai, se tem dinheiro é vida, oi, se tu tá dura é amigo Ai, se tem dinheiro é vida, oi, se tu tá dura é amigo Elas tão malandradas, essas novinhas tão perigo Elas tão muito malandradas, essas novinhas tão perigo Ai, se tem dinheiro é vida, oi, se tu tá dura é amigo O Gustavo da BRS, que o povo tá porra toda Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra